E aí galera, bem-vindos a mais uma aula nossa, espero que é a última, pelo menos nas noções de integral indefinida, beleza? Para a gente poder avançar e ir para os métodos de integração. Olha só, para prosseguir, inclusive fazer exercício, que essa aula é mais prática, vamos ver duas propriedades operatórias que são essenciais para que a gente consiga manipular com o que a gente tem, pelo menos até então, as integrações indefinidas, ok? Encontrar as primitivas. Bom, integral de uma constante vezes uma função, constante vezes uma função, essa função é a derivada de alguém, então estou procurando a primitiva. Quem é a primitiva de K vezes a derivada de alguém? É simplesmente K vezes alguém, mais uma constante qualquer, tudo bem? Essa constante eu poderia escrever como K vezes uma outra constante. Eu pegaria esse K e escreveria vezes um número, que aqui é um número, tudo bem? Porque eu estou fazendo isso, que eu posso pôr K em evidência e estabelecer que é a Fzão, que é a primitiva, uma das primitivas da F de X, mais esse C1, com esse C1 pertencente a R. Esse pacote aqui me lembra o quê? Uma primitiva mais C1. Isso aqui é a integral de uma função F, dessa mesma função F, só que sem a constante. Ou seja, integrar a constante vezes a F é o mesmo que manter a constante e multiplicar pela integral, que isso aqui é a integral da função F vezes DX. Na prática, integral de uma constante vezes a função DX é o mesmo que tirar a constante da integral, que eu posso tirar a constante da integral e apenas calcular a integral da função. Ou seja, por exemplo, se eu tiver integral de 3X ao a quarta DX, isso é a mesma coisa que 3 vezes a integral de X à quarta DX. ou seja, é 3 vezes, qual é a integral de X à quarta? X à quinta, X à quinta, isso mesmo, sobre 5, tá? Como já vimos, até para a gente praticar. Mais uma constante. Então isso aqui vai dar o quê? 3 quintos de X à quinta, deixa eu ali a resposta. Mas enfim, não precisa nem escrever de novo. Com C pertencente a R, ok? Enfim. Bom, o mesmo vale aqui, similar, na verdade, integral de uma soma. E quando eu falo soma, poderia ser subtração. Isso é a mesma coisa aqui. Se eu tenho uma derivada que é soma ou subtração de algo, tá? Aqui são somas de derivadas, significa o quê? Que a primitiva também é uma soma. Seria um Fzão de X, mais ou menos um Gzão de X, mais uma constante, ok? Isso seria a resposta dessa integral. Que a integral de uma função, que é uma função soma, seria o quê? Uma função soma, tá? Que a integral é a derivada de uma soma, tá? Essa derivada aqui, eu tenho a integral da derivada de uma soma, ok? Então, derivando uma soma, eu tenho soma de derivadas, enfim. Então, a primitiva é uma soma, ok? Bom, essa constante, assim como eu fiz com o anterior, poderia ser dividida em uma constante 1, mais uma constante 2, em uma soma de constantes. E aí, eu poderia escrever o seguinte, que seria a Fzão, mais uma constante 1, mais ou menos, eu poderia separar essa soma, desse jeito, com a Gzão, mais uma constante 2. Separadamente, eu enxergo isso aqui como integral de uma F, porque a Fzão é a primitiva da F, uma das primitivas, e aqui eu poderia separar como integral da G. Ou seja, isso será escrito como integral da Fzinho, dx, integral de Fz, dx, mais ou menos, integral de Gz, dx. Ou seja, integrar uma soma é o mesmo que integrar cada parcela, seja soma ou diferença, soma, soma algébrica. Beleza? Então, se eu tivesse três elementos na parcela, eu integrava cada um deles, porque aqui eu posso estar fazendo uma soma de parcelas que contêm mais outras duas parcelas. Enfim, se eu tivesse uma soma com N parcelas, seria integral da primeira parcela, mais a integral da segunda, mais a integral da terceira, mais a integral da quarta, e assim vai. Beleza? Vamos continuar e vamos fazer exemplo, que a gente entende melhor. Então, povo querido, seguindo aqui para ilustrar as propriedades que vimos, que inclusive podemos juntar as duas. Olha só, aqui eu tenho integral desse polinômio. eu já sei que a integral de uma soma, ou diferença, óbvio, é a integral de cada uma das parcelas, tá? E se a parcela tiver uma constante multiplicada, basta colocar essa constante para fora e pegar a função, tá? A expressão da função com a variável. Ou seja, isso poderia ser a mesma coisa que 5 integral de x à quarta dx menos 8, que é uma constante, integral de x ao cubo dx, mais 9, que é a constante, eu posso pôr para fora a integral, e integrar apenas x ao quadrado dx, menos 2, integral de x dx, mais 7, e colocar para fora a integral apenas dx, tá? 7 dx. Então, a constante, ela pode sair da integral. Então, integrando cada uma dessas parcelas, será 5 vezes a integral de x à quarta, qual é a integral de x à quarta? x à quinta sobre 5. que é alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Dá uma recapitulada na aula anterior. Menos. Ah, Celso! Você precisa ficar colocando a constante, que eu não vou, porque vai ser uma constante qualquer, aí quando eu integrar isso daqui, aparece outra constante. O que eu posso fazer? Eu posso juntar a constante desse com a constante do próximo, com a constante do próximo, e a do próximo, e transformar tudo numa única constante, que é constante somada com constante. Vai dar constante. Não me interessa quem é a constante. É um número real, tá? Eu não preciso ficar repetindo. Mais constante 1. Se eu quiser, eu posso. Menos a outra constante. Menos a outra constante. Eu posso ir calculando as integrais sem as constantes, encontrando primitivas sem constantes reais, e depois colocar uma constante única. Essa constante única vai significar o quê? a constante dessa integração, junto com a constante dessa integração, junto com a dessa, e aí vai. Beleza? Se liga. A de cada parcela. Bom, menos 8 vezes, a constante daqui eu estou guardando, para colocar e juntar lá no final com as outras. Integral de x³, x³ sobre 4. Olha lá os métodos que a gente acabou de ver de integração. Mais 9 vezes. Integral de x², x³ sobre 3. Alfa. Alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Menos. Integral de x, x¹, ou seja, x² sobre 2. mais integral de 1, que é x elevado a 0, mais 7, que é a constante que está fora, vezes integral de dx, é x. Foi uma das primeiras que a gente viu. Dá uma olhadinha na aula anterior. Mas também se enquadra nessa da potência. Só não se enquadra na potência se o expoente for menos 1. E aí a integral é ln. Está indo o módulo. Bom, agora que eu juntei todas as parcelas, isso eu posso acrescer uma constante. Essa constante aqui significa o seguinte. A constante que veio dessa, mais a dessa, mais a dessa, mais a dessa, mais a dessa. Juntando tudo, virou essa constante C. Não importa. O que importa é você colocar a constante no final, já que é uma integração indefinida. tá? Bom, aí eu melhoro isso aqui, simplifico. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, aqui simplificou. Então isso deu o quê? x⁵ menos 2x⁴ mais 3x³ menos x² mais 7x mais uma constante, sendo essa constante um número real, tá? Olha só. Inclusive, no nosso processo de integração, eu não precisaria sair fazendo passinho por passinho. Estou fazendo o primeiro, que é para vocês se ligarem. Ou seja, eu não precisaria ficar armando o primeiro integral e depois resolver. Na prática, você já pode ir colocando esses resultados. Ó, se aqui é uma soma, você sabe que você vai integrar cada parcela. E se a parcela tem uma constante na frente, é só você repetir a constante e integrar. Será 5, integral x⁴, x⁵ sobre 5. Será menos 8, integral x³, x⁴ sobre 4. E aqui são integrais de potências, tá? Repete o 9. Ao invés de armar, aqui eu armei, mas nos próximos eu não vou armar. Nesses primeiros dessa aula eu vou, tá? Para que a gente possa acompanhar devagarzinho. Mas depois a gente avança. Beleza? Se liga. Bom, aqui eu tenho integral de raiz de x vezes x mais 1 sobre x dx. Não tem propriedade de produto. Eu não posso dizer que o produto de uma função vezes outra vai dar integral de uma vez integral de outra. Até porque não é assim que acontece na derivada, né? A derivada do produto não é o produto das derivadas. É derivada do primeiro vezes o segundo mais, derivada do segundo vezes o primeiro. Não é assim? Tudo bonitinho. Então, não posso dizer que integral de uma função vezes outra é integral dessa vez e integral dessa. E aí, como é que faz? Eu penso nisso como uma soma. Para pensar nisso como uma soma, eu primeiro vou distribuir aqui dentro. E aí vai ficar uma parcela mais outra parcela. E aí eu vou poder integrar uma parcela e outra parcela. Eu não posso integrar essa parcela e essa parcela. Eu estaria integrando um produto. Não existe isso. Integral de um f vezes um x dx é diferente de integral de f vezes integral de g. Não podemos. Não. Não. Diferente. Não. Não pode. Tá? Não pode fazer isso. Então, quando eu tiver um produto, eu transformo isso em uma soma. Eu distribuo. Ou vou procurar um outro metro, que a gente vai estudar métodos de integração, para resolver. Que não é o caso agora. Aqui é um integral simples. Por quê? Primeiro eu escrevo como raiz de x vezes x. Raiz de x é o quê? x elevado a meio. É produto de potência. x elevado a meio vezes x elevado a 1 é x elevado a 3 meios. Tira o MMC, né? Meio mais 1. Conserva a base e soma os expoentes. Agora, x elevado a meio vezes x elevado a menos 1. Né? Porque é 1 sobre x. Estou multiplicando as potências. Então, meio menos 1 vai dar x elevado a menos 1. Eu multipliquei esse resultado vezes esse, que deu x elevado a 3 meios. E esse resultado vezes esse, que é x elevado a menos 1. ao juntar, vai dar x elevado a menos 1. Então, eu tenho essa soma vezes o dx. Beleza? O que é que vai acontecer? Agora eu tenho a soma. E as duas são funções potência. Como é que eu resolvo? Integral do primeiro mais integral do segundo. Simples. Integral do primeiro é o quê? Integral de x elevado a 3 meios. Fazer bem passo a passo. É 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Alfa mais 1, alfa mais 1. Mais integral desse. x elevado a menos 1, mais 1. x elevado a menos 1, mais 1. Mais a constante. Que é a constante que vem daqui e daqui. Eu só preciso colocar uma constante. Se liga. O pertencente é, eu só preciso colocar no final, para não ficar me repetindo. Aí eu junto. x elevado a 3 meios mais 1 vai dar o quê? 5 meios. Sobre 5 meios. Eu posso botar direto a resposta. Mas estou fazendo passo a passo. Mas, menos 1 mais 1. Meio sobre meio. Mais a constante. Isso será o quê? Arrumando 2 quintos. Raiz quadrada de x à quinta. Mais 2, que é o inverso de meio. Raiz quadrada de x mais c. com esse c pertencente a r. Essa é a resposta da minha integral. Beleza? Se liga. Eu vou parar por aqui, para não ficar muito extenso. Curte, compartilhe, se inscreve. Não se inscreveu. Na próxima aula, a gente continua. Não terminamos com a minha vida prometida, integral indefinida. Porque eu vou ver mais uns exemplos com vocês. Até lá. Valeu. Tchau.